Música Fala ai galera, mais um vídeo aqui do canal Tinge Games E desde aqui pessoal, eu estou trazendo ai pra vocês um vídeo de Hunger Games De uma corrente, que é a corrente se ferrando no HG Que eu fui indicado pelo Sox, do canal Soxin Vou deixar o vídeo e o canal dele na descrição Já comecei me ferrando, porque eu estou preso dentro dessa árvore aqui Eu não consigo sair E como que é essa corrente galera? É assim, como o nome já disse, ferrando A pessoa indica um kit pra você Um kit bem fodido mesmo, e você tem que gravar com o kit E com apenas 4 sopas no inventário E com armadura que ele decide E ele decidiu que eu só posso usar Uma espada de ferro Um capacete e uma botinha de ferro E peitoral e calça de couro E somente 4 sopas na hotbar Então primeiro eu já comecei Ah, e ele falou que o kit que eu tinha que usar Tinha que ser o kit Gust Vamos pegar aqui esse kit fantasma Que pra mim não teve utilidade nenhuma Eu já tentei gravar um pouco pra mim Tentei gravar não, tentei jogar um pouco pra mim conhecer Como é que ele era Deixa eu editar a barra spawn Pra aí, bom que eu já vou dando uma olhada no mapa Barra spawn, boa Ok, tá Aqui por aqui será que não vai ter bioma de cogumelo Vixe, tomara que tenha algum Mas pelo menos tem um deserto aqui galera Então já é mais de boa Que no deserto a gente pega cacto Depois que eu vi que depois da nova atualização Assim que o Rogue Games atualizou Ninguém mais pega cacto pra nada Eu queria explorar esse deserto aqui Pra me ver se eu encontrava Combozei templo Beleza, vai começar aqui então Comecei Eu sou o kit Ghost Eu espero Esse kit que eu joguei Eu não vi utilidade nele Mas Vamos lá né galera Eu tenho que matar bastante vaca Pra mim poder Já pegar Aqui eu só Pegar couro Porque meus peitoral e minha calça Vai poder ser de couro Então deixa eu já aproveitar Cadê o couro Ela não dropou Dropou carne só Eu preciso de couro mano Altos phantoms aqui Mas beleza Tá, agora vamos pegar aqui Rapidamente, rápido As madeiras Vai, 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 vai É bom que a gente pelo menos Já tem comida aí pra Tentar sobreviver um pouco mais Porque Ah, de todos os vídeos que eu vi Acho que da corrente Acho que ninguém ganhou Eu acho Não sei dizer Mas beleza Deixa eu já pegar Pedra aqui Aqui já tem pedra Boa, eu vou pular dentro da água aqui Esconder minha crafting table Senão alguém vem cá e rouba É muito chato quando você tá fazendo aqui Seus bagulhos na boa Na humildade E vem cá e rouba De você Dá muita raiva Vamos pegar aqui Coloca Boa Agora vamos pegar aqui Os negócios de pedra Eu tenho que fazer minha espada É, eu não vou fazer uma picareta Eu vou fazer uma picareta Eu não vou fazer uma picareta Porque eu não vou Sei lá Não vou poder fazer peitoral Nem nada Na real eu vou sim Vou aproveitar que eu tô com tempo aqui Vou fazer uma picareta de pedra Rapidamente, rápido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa Acho que já é o suficiente Eu já tenho três pedras já Agora vamos fazer nossa picareta de pedra aqui Rápido Mais rápido que tudo Volto pra cá E boa Se a gente agora achar ferro A gente pode fazer uma espada Não, a gente pode A gente pode Cara, eu tô Tô viajando A gente pode fazer uma espada Opa, mais vaca Espada Peitoral Peitoral É, capacete E bota Ah, nenhuma vaca tá dropando couro Meu Deus do céu Vai começar o fight aqui E eu preciso achar Rápido couro Pra eu poder fazer meu Meu peitoral Ah É, vamos começar Vamos tentar matar alguém Ah, esse kit gust aqui galera A gente só sai do nosso corpo E mais nada A gente pode dar Meio que uma explorada No mundo Então vamos lá Vamos Eu queria largar meu corpo Em algum lugar Mas Vem cá Vamos dar uma olhada aqui Vai, larguei meu corpo aqui Vamos dar uma olhada aqui pra frente Galera O que que tem Cadê Tem só essa menininha aqui Ela tá aqui Dentro Beleza Vamos voltar pro meu corpo Ah, tá vindo um cara Ah, tá vindo um cara Cadê ele Ele tá vindo pra De onde que ele tá vindo, mano Eu tô perdido Voltei pro meu corpo Eu fiquei desnorteado, cara Onde que tá o cara Olha ele aqui, ó Sabia Boa Até que esse kit foi um pouquinho bom Ah, galera Quando vocês estiverem assim na floresta Tentem pegar Jump É Sprint Batendo na árvore Pegando nas folhas da árvore Morre Boa Fizemos uma kill pelo menos Agora vamos atrás daquele carinha que tá ali Ah, pessoal E quando a gente tá fora do nosso corpo A gente não pode fazer nada Nada mesmo A gente não pode bater Pegar item Nem nada Só pode explorar o mundo Mãe Mata A tiazinha Ela viu agora que eu tô atrás dela Não Morre aí, tiazinha Mal usei Desculpa Mas é questão de sobrevivência Ok Nada Não leva pro lado pessoal É Nenhum deles tem Opa Barra R Valeu, cara Bom Esse R Punes aí Pode me ajudar Será que pode? Eu não sei se uma pessoa pode me ajudar Se pode ajudar no C Vai, vai, vai Vamos pegar aqui Pega jump Nas árvores Cadê minha bússola? Deixa isso aqui Deixa isso aqui Ah, pega minha carne Deixa eu ver quem que tá mais perto Perto Eu ia falar a próxima Mas eu falei perto Eu tô Cara, eu tô com muito problema de dicção Olha, ele é um pântano? Não O cara mais perto Tá aqui na frente Onde você está, cara? Onde você está? Opa, será que ali é ele? Eu não sei Preciso achar mais vaca, mano Pra poder fazer meu peitoral de couro É, valeu Viu só Eu vou me dar muito bem Com o peitoral de couro Sim É, beleza Vamos ver se o cara vai me ajudar, né Eu não Aqueles Eu não pedi ajuda Mas Toda ajuda é bem-vinda Não, imagina eu ganho Não, não Pera, pera Eu já gravei vídeo Jogando Hunger Games Mas imagina eu ganho É Zoando mesmo Com kit zoado Será que Ah, tem dois ali embaixo, galera Ai, ai Eu não vou lá Porque Eu provavelmente vou morrer Se eu pular lá Eu vou morrer Não custa tentar, né Vou lá Vou lá matar os dois Deixa eu ver como é que eles estão Eu vou descer com meu corpo lá embaixo Será que aqui é um bom lugar Pra eu deixar meu corpo? Eu vou esconder meu corpo aqui dentro da terra E vou sair com ele Ah Zói É boa Será que eu pulo lá Não, eu não morro, né Eu sou fantasma Morri Ah, o corpo morre sim, cara E eles já viram Eles já me viram porque Como eu posso dizer Eles viram porque eles olharam pra cima Então vamos embora daqui E vamos tentar achar vacas É, eu vou me dar muito mal Porque eu já vi que tem timinho ali Os caras já estão ficando full iron E Eu não posso fazer nada Com três Opa, tem aqui Vamos entrar nessa caverna Eu tenho Não, eu não tenho nada Pra iluminar Agora sim, eu tenho carvão Boa Vamos fazer um Tentar então achar Ferro, né Pra fazer uma espada Um capacete Uma botinha Da amizade Eu vou ser muito zoado O cara veio Do nada Correndo no meio do mapa Só com um botinha Capacete Deixa eu fazer aqui Tochas pra vocês enxergarem Aí fica mais de boa Pra todo mundo Coloca isso aqui E isso aqui Vamos É, vamos fazer o seguinte Pessoal Vamos explorar a mina Com o meu corpo É, será que Esse kit vai ser bom Pra isso Não posso usar Ah, eu tenho que esperar Tenho que descansar Meu espírito Pra próxima jornada Ok Então espírito Descanse Aí vai ficar mais fácil Que eu vou já Creeper 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 Não, não gosto de Creeper Não, não Vai pra lá Creeper Mais um hit Sai pra lá Mais um Último hit Ah Matei Boa Opa Tem Ah São eles ali embaixo Vamos ver como que eles estão Galera Nossa Tem três carinhas ali embaixo Nossa E eles estão vindo atrás de mim Estão vindo Vambora galera Vamos sair daqui Tem três caras aqui Ah Vambora Vambora Vamos sair dessa caverna logo Antes que dê merda Vambora Onde que é a saída Eu vou sair Eu vou ir pra muito longe daqui Cara Eu quero tentar pelo menos Ver se eu chego no fiche Com esse kit zoado Ah Boa Peguei umas carinhas aqui Das vacas que eu tinha matado Eu quero sair Buslar Ponte pra outro lugar São um timinho de três Pessoal É A chance da gente ganhar Esse daqui É Cinco Mentira É zero Menos um A chance da gente ganhar Essa partida aqui É menos um Mas o que vale é a diversão Cara Vamos entrar nessa caverna Opa Ferro já aqui Boa Será que dá pra fazer Minha espada Minha espada Aqui tem ferro Pra fazer minha espada Boa E eu espero que ele tenha Pra fazer Tenha nove ferros Pra poder fazer meu Meu capacete Minha bota Opa Já tá Vai brotando Vai nascendo o ferro Vai nascendo Ah só tinha dois Não tem mais aqui Vou fazer o seguinte Eu vou colocar os ferros Pra irem cozinhando Aí eu vou entrar Dentro dessa caverna Enquanto isso Eu vou andando Com meu corpo Boa Vamos descendo aqui Ah Vou cair Cai Nenhum mob Nenhum mob Nenhum mob Perto Ok Agora eu coloco isso aqui Tem que ser Preciso de mais dois ferros Apenas galera Que eu posso utilizar Coloco isso aqui E vamos fazer aqui Nossa fornalha Boa Coloca a fornalha aqui Coloca isso Isso E vamos colocar Já deixar esses dezesseis Negócios aqui Bora Vamos dar um rolé Com o nosso corpo Não espero que meu corpo Não morra Oba Tem ferro aqui Já pertinho Então perto da gente Já tem ferro E tem mais ferro Aqui embaixo Nossa Quanto ferro que tem aqui Boa Vou voltar pro meu corpo Olha quanto ferro Tem aqui galera Meu Deus Ah E eu não posso quebrar nada Vou até demonstrar aqui pra vocês A gente só pode ficar dando um rolé Pra saber Onde que tem as coisas A gente fica Se eu não me engano Com night vision Speed 3 E jump bust 3 Então deixa eu decorar o caminho A gente vai vindo por aqui Tá pertinho da gente Olha ali meu corpo Virou um aldeão Bora voltar então pra ele Voltei Então vamos vir pra cá Que aqui eu vi que tem Ah Muito ferro Vou até Nem vou deixar esses ferros pra trás aqui Que aqui tem bastante Boa Pega aqui Ferros Nossa Se eu pudesse usar Eu ia ficar tão feliz Ai ai Pronto Aqui já tem o suficiente Pra mim poder voltar É galera A gente não vai poder pegar Esse ferro Adeus ferros Eu queria muito Ficar fora Mas Ai ai Fazer o que né Vamos colocar aqui Mais ferro dentro da fornalha Põe esse Tira e põe Agora eu coloco aqui Vamos fazer o capacete Que erro Na real eu tinha que fazer Uma espada né O melhor Pra me lutar Com aquele timinho Que vai estar ali na frente Deixa eu colocar isso aqui Fazer uns gravetos E agora minha espada Agora a gente tem que correr atrás De Alguma Alguma Meu Deus Alguma Algum bioma de cogumelo Eu não sei Pronto Minha botinha Tá aqui também Tira Vamos esquentar Essa nossa carne Que é a única fonte De comida Que a gente vai ter Pra nossa viagem inteira E eu vou levar Junto comigo Essa fornalha Ai meu Deus Eu tenho que sair De muito perto daqui Porque aquele timinho Tá Tá muito foda Vambora Agora vamos colocar Esse aqui Sai Sai Isso A gente tem que achar Vacas E tem que achar Um bioma de pântano Sai Boa Cara tinha muito ferro Eu não tô acreditando Que eu tô largando Aquele tanto de ferro Ai mas fazer o que né Vambora Agora deixa eu ativar aqui Pra ver onde que eu tô Eu vou voltar pra cá Aqui ali Naquela Quando a gente começou o jogo Tinha até algumas vacas E tals Eu não vou largar Meu corpo aqui No meio do Do jogo Tals Porque pode vir aqueles caras E me matar Pra mim largar meu corpo Eu vou fazer o seguinte Antes de eu chegar no Fist Se eu pelo menos chegar nele É Eu vou e dou uma andada Eu vou até lá E vejo como é que vai tá a situação Se a galera vai tá brigando ou não Aí depois eu volto Depois eu apareço Eu vou lá É Ok Tá Pra esse lado aqui Provavelmente não vai tá o deserto Porque a gente A única forma então Acho que de fonte de De sopa que vai ter por aqui Vai ser aquele deserto Que vai provavelmente Vai tá por aqui Vamos ver se a gente encontra Vacas Ou qualquer outra coisa Qualquer outra fonte de comida Por aqui Nossa Eu já vou ficar com fome Come Boa Só tem pouca gente no server E aqueles três caras tão vivos E só eu Vou me dar muito mal Mas ok Uma coisa que eu tava percebendo Parece que o Hunger Games Só Adiciona mobs À noite Assim Nos finais de semana Parece que Sei lá Fica tão lotado Opa Boa Olha Olha Dei uma Uma pequena bugada Eu quero achar o Deserto Cara Vou acabar morrendo E aqui eu não vou achar meu deserto Ai A única forma Eu preciso pegar Eu tenho que achar esse deserto logo Onde Achei Boa galera Nossa Eu tenho um instinto intuitivo Muito foda Deixa eu ver se não tem ninguém atrás de mim Boa Vamos pegar agora Bastante cactos Pra poder Fazer nossas sopas Que é a única Acho que vai ser a Única fonte aí De conseguir sopas Aqui Pega bastante cacto Cactos Cactos É Aqui eu acho que vai Vou pegar o Vou pegar o suficiente Pra ter Bastante sopas E vou poder deixar somente 4 na hotbar Mas Fazer o que né Se ferrando É ferrando Opa Aquilo é um templo? Aquilo ali na frente é um templo? Será galera? Nossa Eu não posso utilizar Cara Isso é um templo? Tá muito reto Cara E tem gente ali galera Tem gente ali Tem gente ali Vai corpo O que que é isso aqui? Olha O cara construiu O que que é isso aqui mano? O cara construiu um bagulho ali Vamos lá matar ele galera A gente viu que pelo menos Ele tá sozinho Então vamos matar ele Ele construiu um negócio Todo reto aqui Será que ele é Gust também? Morrei cara Morrei Morreu Será que ele era Gust? Porque ele tinha Largado o corpo dele E construído esse negócio De Todo reto aqui Nossa mano Eu achei que era um templo Boa Boa Se deu bem Cara Até que É Eu tô começando a me simpatizar Com esse kit aqui Eu tô achando ele até Daorinha Porque viu Ele ajudou a gente galera Até que Não foi tão uma ideia Só que você ter me indicado ele Não Eu vou ficar muito puto Se eu encontrar diamante Ter diamante pra fazer Uma espada E eu não vou poder fazer Cara Isso vai me deixar Muito bolado Me deixar muito Hashtag bolado Creepers Creepers Não 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 Tava falando o negócio De adicionar mobs Mas ali já tem Tem alguns mobs Vamos fazer nossas sopas aqui Deixa eu olhar pra Vou ficar bem no meio Aqui ó Desse deserto Que é mais de boa Tem players morrendo Fazer quatro cumbucas Tomara que seja Aquele timinho morrendo Não Eu vou ficar muito feliz Coloca isso aqui E vamos fazer Bastante sopas Dropa 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 Vai embora Tchau E boa Sopas Sopa pra nós Olha pra todos os lados Ok Tira Sai Sai E sai Boa A gente tem Aqui Vamos deixar organizado Nossa hotbar Porque a gente vai precisar Apertar Vai ter que trocar muito rápido Ok Bom A gente já tem sopas Sopas sim Nós temos sopas Temos Deixa eu jogar esse iron fora Deixa meu poderzinho aqui Nós temos sopas Temos A nossa Nosso set de armadura Não completo Mas temos pelo menos E a gente agora Só precisa encontrar Agora vacas Pra poder fazer couro E ó Deixa eu colocar minha bússola Pra mim Saber O cara tá falando Que é Spider-Man ali Tomara que você seja Parceiro Tô torcendo muito Que você seja Spider-Man Deixa eu fazer mais uma sopa Só pra garantir Boa Mais uma sopa Agora vamos pra lá Onde que tá a bússola Pior que agora Agora abandonar meu corpo Não vai ser uma boa ideia Porque tem bastante mob Então Eu espero que Isso Vai me matar Se eu abandonar meu corpo Provavelmente Tá Vamos rápido Vamos encontrar um lugar Pra gente ir Eu quero Encontrar vacas Isso sim Pra poder pelo menos Fazer meu peitoral Eu ia ficar muito feliz Se eu encontrasse Um bioma lotado De vacas Tá No deserto Não vai ter vacas Eu preciso Entrar em floresta Só que tem um carinha Que tá pra lá Será que eu devo ir lá Galera Tem 12 pessoas Somente Eu não serve Ai ai Ok Eu vou Vou ir Ó eu tô com 5 5 sopas Eu não posso usar 5 Ó tem esqueletos ali Eu vou passar longe De vocês Esqueletos Porque senão Eu vou me dar muito mal Nossa 9 players Galera 9 Boa A gente Tá indo Tem chance De se dar bem Vai Pega Jump aqui Na árvore Deixa eu comer Minha Ah Meu negócio Minha maçã Opa Tem uma crafting table Aqui Mas beleza Deve ser Sido do começo Eu quero achar vaca Mano Opa Esse daqui é um pântano Não Esse daqui é uma jungle Será que tem vaca Na jungle Ah O cara tá falando Que era spider-man Por isso que tava O cara aqui O cara aqui Ender Esse cara tá meio bugado Né Ender É cara Você está bugado Adeus senhor Até mais Adeus Fique bem Ok Será Não Eu acho que nem jungle Não tem Provavelmente jungle Não vai ter Vacas Aqui Vacas Vacas Só que tem um zumbi Sai pra lá aranha Sai 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 Tem um zumbi gold Ali cara Mata vaca Por favor Drop Coro Eu queria coro Mano Ai Esse é um esqueleto Né Zumbi Não Eu tô viajando Vambora daqui Eu preciso Bioma de montanha Acho que provavelmente sim Podem ter vacas Não tem ninguém atrás de mim não Boa Cara eu tenho que comer Deixa eu comer aqui pra regenerar a vida O esqueleto foi embora Comi essas carnes aqui Eu podia esquentar elas Mas Eu não quero fazer isso Tô com preguiça Boa Tem Opa esqueleto aqui Eu quero achar muitas vacas Mata galinha Você vai ser minha fonte de comida Cadê a minha bússola Põe ela aqui Tira isso Nossa eu vou morrer Que flechada foi essa cara O esqueleto me arrancou metade da minha vida Maldito esqueleto Põe isso aqui Bora Vambora Cara eu não tô ouvindo nenhuma vaca Só tô ouvindo Nossa quanto mob cara Eu tô me arriscando muito Vamos tentar encontrar vaca Que as vezes nem vai dropar comida Comida cara Comida não Comida elas estão dropando Eu quero que elas dropem couro Se elas dropassem couro Eu ia ficar muito feliz Se eu encontrasse alguma vaca Que dropasse couro Nossa tá muito arriscado Largar meu corpo Eu quero ver na hora que sair o fish Nossa tem 9 players Ai meu Deus do céu Pega aqui Boa Pega Então vou levar bastante comida Comida de galinha é bom esquentar né Por causa que Ela infecta Se a gente comer Ai ai Vamos andando pra cá Ali vaca galera Boa Vaca 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 Opa vaca Mais vaca aqui E já tem bastante comida Vem cá dona vaca Morre pra mim Morre Eu tô ouvindo aranha Ai Opa um couro Boa já é um bom começo Eu queria mais né Mas Já um couro Já é um bom começo Pra gente poder fazer Nosso peitoral Vai tem mais Eu vi tinha mais vaca Ali em cima Go to atrás dela Ah tem esse creeper ali É a única vaca da montanha Oh Leia Oh O creeper da montanha Vai me matar Corre 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 Tchau creeper Uh Fugi Mano eu vou ir pro Fosse field daqui a pouco E não vou encontrar Não vou encontrar vacas Tantas vacas Pra fazer Cara Você podia dropar Quatro Coros Vaca Você é a única Aqui da região Drop Eu ordeno que você Drope Coros Drop Boa Quantos que ela dropou Ah um dois só Maldita vaca Como que é Aqui 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 Mano eu tô Com muito medo De largar meu corpo Eu podia largar meu corpo E sair explorando Mas É muito arriscado Tem ó Por exemplo Tem esse creeper aqui Do meu lado Tem Outras coisas Será que ele bioma de neve Spawna vacas Sim sim Spawna sim Por causa que Eu joguei recentemente E eu lembro que Spawnou por causa que Eu tava jogando Com os amigos meus Esses dias E tinha bastante vaca Tem ó Tem bastante animais Até Agora eu quero Vaca que é boa ou não Né Ah mano Eu vou ir pro Force field E não vou encontrar Vaca nenhuma Ai meu Deus Cadê a bússola Deixa eu ver quem Que é o cara Mais perto de mim É esse Opa Saiu o fish Pra que a gente precisava A chafaga Pra fazer couro Ai meu Deus Olha Saiu um mini fish Mas a gente Tá muito longe dele Nossa Onde tem animais Animais Animaizinhos Indefesos Opa Aqui já é force field É galera Vamos então lá Pro fish Vai ficar de dia Então Bom que vai matar Esses mobs Todos aqui E vamos tentar Ir pra ele Indo nessa direção A aranha Não, não, não Sai aranha Sai Sai Boa Tá o fish Tá onde Deixa eu ver 13 e 53 13 e 53 Tá o fish Tá nessa direção Aqui ó Vamos ver se A gente ia andando 13 e 53 A gente tá muito longe Galera Muito longe mesmo Bom que tá ficando De dia Adeus mobs agressivos E podiam nascer Mobs de manhã Podiam nascer Vacas de manhã Eu ia ficar tão feliz 13 e 53 Não, não tem nenhum Mob vindo atrás de mim Nenhum player também Deixa eu comer Caramba Podia ter muita vaca aqui Não, daqui a pouco O nome do vídeo Vai se chamar Nossa, como que o cara Entrou aqui na partida Depois de uma hora O cara consegue entrar Mentira Mas ok 13 e 53 Tá muito pra lá O fish é muito pra lá Ok Eu espero A gente vai chegar lá Vai tomar duas pancadas E vai morrer Vai ir O vídeo vai ficar Mó longo Pra eu chegar lá No fish e morrer Vai ser bem engraçado Ou a gente Opa Nossa Obrigado Note Eu amo você Note Muito obrigado Cara Nossa Por favor Vaca Tenha mais Nossa Cara Eu vou chorar De alegria Eu vou chorar Muito 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 Vai Nossa Vaquinhas Nossa Eu sou o cara Mais sortudo Do mundo Só que não Mas ok Nossa Tem mais vaca Ah não É ovelha Confundi a ovelha Preta com vaca Dropou Sete coros Nossa Nossa Você acha assim Uma Eu fazia um peitoral Cara O que eu faço Galera Olha Um cara morreu queimado Os caras estão botando fogo Pelo jeito Deixa eu pegar Não A gente tem comida pra caramba O que eu arrisco Eu arrisco fazer um peitoral E ir pra frente Deixa eu já preparar uma crafting table No caso Eu arrisco fazer um peitoral Ou fazer uma calça Ser ou não ser Eis a questão Tá aqui Então o que a gente faz Galera A gente precisa A gente precisa achar Uma vaca Espero que eu não tenha Largado nenhuma pra trás 13 e 53 Olha Eu vou chegar até Próximo do fish Se eu não encontrar Nenhuma vaca É Eu vou largar Vou fazer uma calça mesmo Quero achar uma só Mano Por favor Noite Ah Eu sei que foi muita sorte Eu ter encontrado aquele tanto lá Mas eu preciso de mais 13 e 53 13 e 53 É pra cá Não Na real é pra cá E não pra Isso Indo muito pra cá Ai meu Deus Cara Eu preciso achar uma Vou chegar muito perto de lá 13 e 53 Não Só tem ovelhas aqui Mano Ah Bom galera Eu acho que eu vou fazer uma calça mesmo Melhor do que ter uma calça Do que ter Não ter nada né Cara Eu tô sentindo que eu vou fazer essa calça E de 5 metros da frente Vai ter uma vaca Mas É necessário Vai Fazer essa calça logo Boa Pelo menos Estamos um pouquinho mais protegidos E 13 e 53 A gente tá muito perto 13 É Vamos Vamos andando mais um pouquinho pra frente Aí eu Eu saio do meu corpo É pra cá Sim É pra cá Não 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 É pra cá 13 e 53 Isso Eu vou largar Vou largar meu corpo aqui Galera Vamos dar uma olhada Como é que vai estar lá na frente Boa 13 13 e 53 Bom que a gente fica com o speed Corpo Fique bem Eu estou voltando Eu já vou preparar meu botão no 1 aqui Qualquer coisa aconteça 13 13 13 Opa 13 e a gente já passou 13 E o 53 É Pra cá Mano Eu estou ruim de coordenada Ok É pra cá 13 Boa 13 e 53 Vamos chegar no 53 primeiro Depois a gente chega no 13 Aqui Nossa Poseidon Já vi É galera A gente vai se dar muito mal Olha aqui O cara é Poseidon E tá full iron O cara tá full iron Tem um Stomper ali em cima É Ele é Poseidon mesmo E a gente Nossa A gente vai se dar muito mal Vamos voltar pro nosso corpo E vamos ter pelo menos um pouquinho de dignidade Vamos ir pra lá Vou deixar o Stomper tentar fazer alguma coisa Eu vi que tem um time Tem o Endermade e o Stomper ali Opa Boa Eu comi Nossa Será que quando eu fico fora do meu corpo E anda Eu fico com fome Nossa Que estranho Mas ok Vai lá Vai começar o Fisch O Poseidon vai se dar mais bem Ele vai ficar full iron E não vai adiantar nada É galera A gente vai se dar muito mal nessa aqui Tira aqui Coloca blocos Pra gente poder Entrar lá Não Pega esse daqui de madeira Ah Ok Vamos lá então Vamos pra morte Aqui a gente Já tem certeza Que a gente vai morrer Mas pelo menos a gente ficou Entre os 6 galera Olha aí Se par Se eu não me engano Na corrente Se ferrando no HG A gente Acho que nós vamos dar Os que vamos dar muito bem Olha aqui Não tem Vai Stomper Vai Vai galera Briguem Briguem Vai lá Vai lá Cara Eu confio em você Lutem Ah é timinho Não é timinho Não Nossa o cara Nossa vai Vai Stomper Vai Nossa mata Deixa eu fazer Deixa eu fazer minha Negócio Minha pontezinha Aqui Porque eu não posso Pular na água Se eu pular Eu vou me dar muito mal O cara dropou uma botinha ali Nossa eu podia achar Uma porção de força Boa Stomper Te amo Stomper Vai Slones Ah Ah o cara Tá vindo em mim Não 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 Vambora Vambora galera Vambora Agora Nós vamos ser os focados A gente tem que pegar essa porção De Slones E tacar nele Ah Tira Põe aqui na hotbar Vamos ter que jogar Slones nele Cara Vai Boa Stomper Estompa nele Por favor Ah Joga Boa Você tá com Slones agora Ah Não 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 Morremos Não Cara Eu ia tentar jogar Slones nele E depois correr Só que como ele era posseino Na água Ele ficou mais forte Ah Mas galera É basicamente isso aí Então É Muito obrigado aí o Socks Por ter me indicado É Pra Corrente Do HG Eu espero que tenham gostado do vídeo Então agora vamos pra quem Eu vou indicar Então pessoal Tá aqui as três pessoas Que eu vou indicar Eu tentei Eu meio que tentei fazer uma construção E ali Sei lá Um palácio Qualquer coisa Mas depois eu desisti Mas ok Vamos lá então As três pessoas que eu vou indicar Tantantan Tantan Pá A primeira é o Daniel Ele vai ter que jogar com aquele Kit Rider Que se não me engano é um kit que você só pode subir em cima dos animais Isso aí E no kit dele, ó, o que ele vai poder jogar? Ele vai poder jogar com peitoral de ferro e calça de ferro E vai poder utilizar capacete de, como posso dizer, de couro e calça de couro Na real eu vou trocar a espada dele pra de pedra Porque o kit dele é muito ferrado mesmo Ele vai poder utilizar 5 sopas na hotbar Porque o kit dele só faz com que ele suba nos animais E vai ter uma condição no seu kit, hein, Daniel Se você chegar no fish, você vai ter que chegar no fish montado em algum animal Qualquer seja, você vai ter que chegar no fish montado em algum animal Beleza, então, essa é a sua condição Eu ia falar uma outra coisa, mas ia ficar muito engraçado Mas deixa pra lá O Dokkan vai ter que jogar de Monk E com esses seguintes kits aqui, galera Com as seguintes coisas Ele vai poder utilizar uma espada de pedra Um capacete de couro Com um peitoral de ferro Uma calça de couro E só vai poder utilizar a bota Se for de ouro Sim, ele vai ter que pegar ferro Pra poder fazer picareta Pra pegar ouro Pra poder fazer bota E ele vai poder utilizar somente 4 sopas na hotbar Beleza? E agora eu vou ao outro indicado É o Havanha Que ele vai ter que jogar de canibal, galera Isso aí Então ele vai poder utilizar uma espada de ferro Um capacete Um peitoral de couro Com uma calça e uma bota de ferro E apenas 4 sopas na hotbar Só que no kit do Havanha vai ter uma condição também Que é o seguinte Ele não vai poder se alimentar de nada De nada mesmo Ele não vai poder se alimentar de sopa Nem também de comida Nada Ele só vai poder se alimentar dos outros players Então ele pode ter a chance aí De morrer de fome, ok? Por isso que eu dei esses kits aqui Porque ele vai ter que... Essas coisas Porque ele vai ter que enfrentar Bastante PVP, ok? Mas é isso então, galera Espero que tenham gostado aí Que a corrente passa pra frente E se tiverem gostado Não esquece de deixar seu like favorito aí no vídeo E é isso então Se você é novo no canal Se inscreva, beleza? Então valeu Falou e até Até mais